Vamos começar pelos lançamentos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre como foi essa experiência de estar lá no México. Quem já esteve aqui no México, comenta aí no chat. Eu, quem já foi lá em Guadalajara, já visitou as instalações da empresa. Eu quero falar para vocês uma coisa. Não dá para poder descrever em palavras tudo o que você visualiza lá. Então, primeira dica que eu dou para você, empresário. Se coloque na sua agenda uma meta de vida. Eu quero estar em Guadalajara, no México, visitando a fábrica, o estádio corporativo. Fevereiro é o mês que nós sempre vamos para lá. Então, você tem que se programar para ir. Porque você visualiza um mundo de oportunidades. Cabeça volta desse tamanho, literalmente. Mas a gente vai conseguir, de uma forma menor, trazer essa experiência para vocês aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como quem não esteve no México ainda vai poder ter essa vivência de estar com pessoas de sucesso, com os presidentes do Grupo OmniLife. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o que a gente está organizando. Muitos aqui já sabem o que é. Muita gente que já está dentro. Mas para quem ainda não está dentro, eu vou falar daqui a pouquinho o que é o extravaganas Brasil. E você vai saber o que precisa fazer para estar lá com a gente. Beleza? Então, vamos começar aqui pelos lançamentos. Primeira coisa, o que foi lançado lá de revolucionário no México foi isso aqui que vocês estão vendo na minha tela agora, gente. Foi lançado um novo dashboard, um novo escritório para empresários. Então, quando você faz o login lá no site da OmniLife, no portal.omnilife.com, e você acessa com seu código e senha, agora você tem uma infinidade de informações. Exemplo, aqui nesse print que eu tirei para vocês, você consegue acompanhar os ganhos que você está tendo dia após dia com a sua organização. E ali onde fala sobre nível de pagamento atual, significa o seguinte, com a sua pontuação pessoal e com o seu volume de grupo, se o mês fechasse hoje, quanto você estaria gerando de renda dentro da OmniLife? Então, aí vai uma dica, pessoal. Não deixe que os pontos pessoais limitem você de ver os seus ganhos. Antecipe as suas compras para o início do mês, tá? Porque vamos imaginar que você deixe para se ativar lá para os últimos dias do mês, mas você já tem toda uma organização que está acontecendo, você não vai conseguir acompanhar esses seus ganhos diários. Então, você fazendo seus pedidos aí até dia 10, dia 15, você já vai estar ativo, você já vai ver seu nível de pagamento atual. E o legal é que nessa parte ali do escritório virtual, onde fala nível de pagamento, se você dá um clique em mais informações, você consegue visualizar o que te falta para você alcançar um nível de pagamento maior, ou seja, aumentar seus ganhos no mês. Então, já anotaram essa primeira dica? Antecipe seus pedidos para antes do dia 15, para você conseguir enxergar suas comissões. Ali está em dólar, tá? Então, se você quiser saber mais ou menos quanto vai dar isso em real, multiplica por 5, que você vai saber ali quanto você tem de ganhos hoje em reais. Temos outras informações relacionadas à equipe. Quando você clica no botãozinho acompanhamento da minha organização, que fica bem naquela tela inicial, você consegue ter acesso a outros detalhes. Rolando a tela um pouquinho para baixo, você tem informações em tempo real da pontuação que te qualifica viagens. Olha que coisa incrível, né? Então, ali você consegue ver quantos pontos pessoais você tem, quantos pontos te faltam para bater uma meta. E ali onde está escrito pontos totais de viagem utilizáveis, é a somatória dos pontos do seu grupo, da sua equipe, que não tem 40%, com aquelas compras que você fez no seu ID, no seu código. Então, a gente não precisa mais ficar lá com planilhinhas de Excel, analisando a estrutura de time, para ver quantos pontos tem para viagem. É só abrir o escritório que, em tempo real, você visualiza ali. Agora, uma dica que eu dou para vocês que qualificam as viagens. Não deixe para fazer fechamento de viagens no último dia. Por quê? Vamos imaginar que você está fazendo a viagem na risca ali. Vamos imaginar que hoje é o dia de fechamento e eu preciso de 9 mil pontos e eu tenho 8.579. Falta 421. Aí você, no último dia, vai lá e faz 422 pontos para você ir com 9.001 pontos na meta do mês. Bem na linha ali. O que acontece se algum pedido do fechamento do mês é cancelado por falha no pagamento do cartão? O que acontece se algum pedido é estornado? Você perde uma meta de viagem, de bobeira. Então, aqui a dica que eu dou para vocês é as pontuações são atualizadas em tempo real. Então, não deixe você para fazer fechamento da sua meta de viagem no último dia. Antecipe um, dois dias. Porque se acontecer alguma falha de pagamento, você tem tempo para poder corrigir. Entenderam isso? Ficou claro? Digita um ok no chat aí quem entendeu isso. Porque imagina que dolorido seria perder uma viagem para a Grécia, para a Turquia, cruzeiro, 7 dias tudo pago. Porque um pedido de alguém lá de uma caixa de café foi em duplicidade. Aquela pontuação caiu, 50 pontos e perdeu a viagem. Olha que loucura. E pode acontecer. Então, a gente está trazendo para vocês essas vivências passadas de pessoas que já perderam metas por detalhinhos assim, para vocês não deixarem para usar essa ferramenta de uma maneira assim, 11h59 da noite eu vou fechar o que está faltando. Não. Antecipe as suas compras. A Cromada comentou que já perdi a Europa por causa disso. Olha só. Então, vamos aprender com os empresários que já cometeram esses erros. A gente aprende e não repete mais. Combinado? Seguindo aqui. Quando eu clico no botão acompanhamento da equipe, agora você tem uma informação total da sua rede. Você vai visualizar níveis de profundidade infinitos. Por exemplo, eu clico ali no relatório de clientes admiráveis, eu consigo ver quem é o cliente que eu tenho cadastrado comigo, qual foi o último dia que ele fez a compra. Se eu clico em ver detalhes, consigo ver quais são os produtos que ele comprou. Então, você tem tudo, tudo detalhado. Tem o telefone de contato dele, o e-mail, ok? Se você vai no relatório de nível de carreira, por exemplo, você vai ter visualização da sua rede, qual nível eles têm no dia de hoje. Você consegue visualizar sem limite na profundidade, lá no seu décimo nível, quem são as pessoas que estão fazendo o recrutamento, quem são os novos cadastrados, quem está participando de viagens. Aqui você vai ter tudo. Sobre o escritório virtual, é tanta informação que a gente vai preparar para a próxima semana um treinamento especial para a gente fazer uma imersão dentro do escritório virtual. Aí vocês vão ficar sabendo através dos grupos ou da comunicação do OmniLife também, o dia e horário para você receber esse treinamento sobre o dashboard, né? Que é o escritório virtual. Me conta aí quem já acessou, quem já fuçou em todos os botões, já clicou tudo, já abriu rede, já baixou rede, quem já mexeu em tudo aqui. Na hora que isso aqui lançou lá no México, eu já estava no meu telefone lá, abrindo tudo, né? Visualizando cada detalhe. Bom demais. Ali você clica e vê todos os níveis da rede. Oh, coisa boa. Esse aqui seria o primeiro grande lançamento, mas o que eu vou trazer aqui agora para vocês são ferramentas que vão te levar a um outro nível no negócio. Só que tem um detalhe. Para você conseguir, de fato, alavancar o negócio de rede, você tem que saber promover seu negócio. E aí a dica que eu dou para todos vocês. Promover é diferente de informar. Sabe aí como a gente informa um treinamento como esse hoje? Se você pega lá um link num grupo de WhatsApp e você simplesmente encaminha para outro grupo. Quem aqui já aconteceu isso? De você abrir, ver lá um grupo cheio de mensagens, você entra e sai e nem lê o que está escrito. Pois é, não é só você que faz isso. Todos nós fazemos, né? Então, quando a gente acha que só o fato de encaminhar um link no WhatsApp de alguém você está promovendo, na verdade, isso não é promover, isso é informar. Então, existe essa diferença. E as pessoas que conseguem realmente ter resultados expressivos nessa construção de rede são pessoas que saibam promover. Exemplo. Nós vamos ter em breve um grande evento aqui no Brasil. Aí, o que você precisa fazer? Se você chega nesse evento sozinho, é legal. Mas se você chega com cinco pessoas, você multiplica em cinco vezes seus resultados. Se você chega lá com dez, com cinquenta, você multiplica em cinquenta vezes seu resultado. Só que lembre dessa dica. Encaminhar mensagens e áudios por WhatsApp não motiva ninguém. Você precisa de ligar. Então, faz uma chamada telefônica, chama pelo WhatsApp mesmo e fala com essa pessoa. Porque se você faz isso, a chance de você conseguir contagiar as pessoas é muito maior. Vocês não conseguem nem imaginar. Porque pelo telefone você sente a voz da pessoa do outro lado. Ela vai estar naquele momento 100% conectada contigo. E, às vezes, um grupo, a pessoa olha, passa o olho e ela não consegue absorver o nível de importância de algo que a gente compartilha. Ok, gente? Eu estou falando isso para vocês porque foi uma mensagem que eu trouxe e um aprendizado que eu trouxe comigo lá no México. Porque eu vi pessoas subindo no palco com resultados expressivos e eles contaram que uma das grandes viradas de chave do negócio deles foi quando começaram a estar contato empresário para empresária. Através de um telefonema, de uma chamada de Zoom. Ok? E é isso aí. Então, voltando aqui no nosso treinamento. Bora para o próximo lançamento. Esse daqui foi o primeiro grande lançamento, que para mim foi algo extraordinário. A gente vai viver agora um novo momento dentro do negócio OmniLife com esse nível de gestão. Imagine agora você fazer um contato com o empresário da sua equipe e você compartilhar a tela do Zoom com ele e ir lá e fazer um acompanhamento em tempo real para ver como está a estrutura de time, quem já comprou no mês, abrir o telefonema de alguém ali na estrutura que é importante, fazer uma ligação naquela hora, conectar com a pessoa. Olha o nível que a gente vai chegar agora de acompanhamento. Vai ser algo de outro mundo. Vamos falar agora do nosso método de varejo. Então, esse prêmio que foi lançado para o Brasil e outros países, muitas pessoas perguntam assim, será que nós vamos ter incentivos de carro? Veja só. A gente não sabe essa informação ainda, mas o que a gente já tem, que você pode arrancar agora esse mês de fevereiro, é um incentivo de prêmio em dinheiro. E o legal é que esse prêmio aqui, gente, é de apenas seis meses de qualificação. Você começa agora nesse mês de que nós estamos e com seis meses você já ganhou o primeiro prêmio. Quando eu compartilhar esse PDF com vocês aqui nos grupos de empresários, observa que no canto direito embaixo vai estar esse botão Clique e faça download das bases no site. É um link que vai te jogar diretamente no escritório virtual da OmniLife para que você leia as bases, tá? Não confie 100% no que a gente fala aqui. Leia, imprima, tire suas dúvidas, porque ali tem todos os detalhes. A gente nos treinamentos promove os pontos-chave, mas é importante que você tenha ciência do que está escrito ali na íntegra, beleza? Então, quais são os pontos principais com relação à qualificação do incentivo de vendas? É um prêmio que ele vai pagar 15 mil reais em dinheiro para todos os empresários que baterem essa meta. A beta vai ser o seguinte. Você inicia agora em fevereiro com 5.500 pontos pessoais. Esses pontos pessoais podem ser feitos em uma única compra ou podem ser vários pedidos picados ao longo do mês, tá? Só que tem um detalhe. Você precisa declarar de venda 4 mil pontos. Essa venda declarada pode acontecer através da plataforma do cliente de Mirável. Quando você cadastra alguém através do seu link de cliente de Mirável, tudo que ele compra no OmniLife, aquilo é uma venda declarada. Então, a pontuação dali não precisa de notinha de varejo, porque já entrou no sistema da empresa. Agora, se você faz vendas presenciais, você compra produto, recebe estoque em casa, e você vende para vários clientes no presencial, aí você vai precisar de imprimir um modelo de nota de varejo, que é o Mirável que disponibiliza através do site. Você também pode solicitar através do CREO, do WhatsApp. Aí você pega essa notinha de varejo, imprime ela numa gráfica ou tira várias cópias, porque toda venda que você fizer, você vai precisar de preencher os dados do cliente, tá? Então, quais são as informações que vão nessa notinha de varejo, que ela é preenchida à mão? Então, você preenche ela ali, o endereço do cliente, você preenche os dados da nota fiscal de compra, o código do produto, a quantidade de produto que o cliente comprou, o valor que ele pagou, ele dá uma rúbrica, e essa notinha, além de ser física, ela precisa também ser enviada através do site da OmniLife. E aí a gente tem treinamentos, vocês também têm acesso aí ao canal de comunicação da própria OmniLife, que foi compartilhado aqui pelo Tel no chat, né? Eu vou compartilhar aqui também com vocês do YouTube, no chat. Então, vocês podem acessar esses canais oficiais da empresa para poder solicitar esse modelo de notinha de varejo, solicitar ali informações. O cliente, ele precisa assinar a notinha no ato que você faz a venda, e se essa venda, ela for, por exemplo, pela internet, para uma outra cidade, que não é a cidade onde você reside, aí não necessita da assinatura do cliente, tá? Basta você fazer a notinha e enviar para a OmniLife. Então, essa venda declarada, ela precisa desse processo. No presencial, preenche a ficha, manda para a OmniLife, e você tem um prazo para poder entregar ela também, coloque numa cartinha e enviar para o escritório da empresa ou para a loja mais próxima. Agora, se você faz vendas pelo cliente admirável, não necessita desse trâmite de preencher a fichinha, tá? E aí, dentro do mês, são 15 clientes que você precisa ter diferentes no mínimo. Não adianta você fazer 5 mil pontos de venda para um só cliente, tem que ser no mínimo 15 diferentes. E você pode considerar desses 5.500 pontos pessoais, mil pontos para bater em alguma meta de viagem que você esteja participando. Agora, a gente já vai falar para vocês como qualificar as viagens que foram lançadas. E aí, simples assim, esse mês começa com 5 mil pontos. Você está lendo aqui nas bases que tem ali a possibilidade de iniciar em março. Sim, existe essa possibilidade, mas observa que os pontos não são 5.500, são 7 mil pontos. E você tem que declarar de venda 5 mil. Então, é muito mais fácil você começar agora, em fevereiro, com a pontuação menor, que isso vai te possibilitar você fazer, às vezes, mais de uma meta ao mesmo tempo. E é esse o nosso objetivo, que vocês façam a meta de varejo, mas por que não também fazer uma meta de viagem em paralelo, ok? Ficou claro aqui sobre a questão das vendas, pessoal? Então, recapitulando, 5.500 pontos não é contando com rede, é no seu ID, no seu código, suas vendas pessoais. Pode ser uma única compra, pode ser pedidos acumulados ao longo do mês. E desses 5.500 pontos, 4 mil precisa ser declarado através ou do cliente admirável ou de notinhas de varejo. Beleza? Quem entendeu, digita aí um ok no chat, que eu vou agora passar para o próximo incentivo que foi lançado, que são incentivos de viagens. Mas antes de avançar, o que eu quero saber de vocês? Quem é que daqui 6 meses vai estar no palco de algum evento ao Minilife comemorando que ganhou um prêmio de 15 mil reais? Quem já se visualizou aí ganhando esse prêmio? Levantando aquele cheque lá de eu ganhei 15 mil reais, incentivo de varejo. Pessoal, essa meta está muito simples, tá? Eu não vou dizer para vocês que é fácil, porque nada é fácil. A gente conquista as coisas, mas está simples. Porque quando a gente analisa o volume de vendas que é necessário fazer, 5.500 pontos, se você pensar em vender uma caixinha de produto, é uma coisa. Mas geralmente, quais são as estratégias das pessoas que ganham metas? Elas vendem pacotes de produto. Vendem dois produtos num kit, vendem três produtos num kit. Então, numa única venda, você faz ali 100, 150, 200 pontos, ou até mais do que isso, tá? Então, se você analisa 5.500 pontos dividido por 30 dias, a gente está falando ali de menos de 200 pontos por dia. Se você faz pacote de produtos de dois, três produtos, dois clientes que você atende por dia, você bate essa meta aqui com tranquilidade. Aí você tem que fazer suas estratégias, né? Usar da sua criatividade. Eu já vi pessoas que ganharam metas de varejo vendendo produtos em postos de combustível, né? Celso e Maria podem confirmar aqui essa informação para vocês. Eu conheço pessoas que ganharam essa meta de varejo fazendo vendas totalmente online, né? Eu fui uma das pessoas que batiam a meta de um carro vendendo produtos através de alunos pagos. Tem pessoas que batem metas através de atendimento a clientes que eles já têm numa clínica de estética, num espaço de beleza. Tem pessoas que fazem o modelo porta a porta e batem essas metas. Então, a forma como você vai fazer a venda, isso vai da sua criatividade. Cada um vai ter sua habilidade, né? E aí, utiliza suas ferramentas e já se visualize lá no palco, recebendo esse prêmio. Seguindo aqui, eu quero falar para vocês agora sobre o novo incentivo Bronze Supreme, que era bom, ficou ainda melhor. Então, como funciona essa meta do Bronze Supreme para quem está aqui hoje e é novo cadastrado? Bronze Supreme é um nível de carreira que você, ao conquistar ele e manter no mês seguinte, cumprindo um requisito, você pode ganhar um bônus extra em dinheiro de R$460,00 ou de R$1.380,00. Você pode escolher qual prêmio você quer conquistar. Quem nunca foi Bronze Supreme, fica atento, porque você pode ganhar esse prêmio aqui. Então, se você é um Bronze Ativo, se você é um Bronze Premier, um Bronze Elite, você já pode participar desse incentivo agora. E você que chegou ao nível de Bronze Supreme pela primeira vez em janeiro, você também pode participar desse incentivo aqui e já ganhar o nível 2, por exemplo. Só que tem que, esse mês de fevereiro, fechar a estrutura que você já abriu no mês passado. Então, o que é um Bronze Supreme? É quando você cadastra três linhas, três pessoas, você tem que ter pelo menos mil pontos pessoais no seu código, tem que ter três linhas ativas. Então, cada uma dessas pessoas ali tem que pontuar pelo menos 300 pontos para serem um distribuidor ativo. Se a somatória de compras do seu grupo sobrepassa a casa de 2 mil pontos, você chega no nível de Bronze Supreme. Então, mínimo três linhas. Você pode ter cinco, pode ter dez. Se dessas dez linhas que você tem, três compraram mais de 300 pontos e a somatória do grupo ultrapassou 2 mil pontos, você chegou ao nível Bronze Supreme. Daí, no mês seguinte que você chega nessa meta, é só a única chance de você ganhar esse prêmio. Então, você não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. O mês seguinte é o mês que você vai manter seu nível de Bronze Supreme, só que com um detalhe, se você aumenta a pontuação do grupo, você faz mais de 3 mil pontos de grupo, tem três linhas ativas e, no mínimo, mil pontos pessoais, você garante um ganho extra de R$460, que é o incentivo Bronze Supreme nível 1. Mas se você é uma pessoa que vai além do mínimo, você faz 4 mil pontos de grupo e você tem quatro linhas ativas, e pelo menos uma delas com alguém abaixo pontuando ali, 300 pontos, ou seja, você tem pelo menos um Bronze Premier nesse time, aí, ao invés de ganhar R$460, você ganha R$1.380 de prêmio em dinheiro. Entenderam? Então, olha que a diferença entre a estrutura do nível 1 para o nível 2 é uma linha ativa a mais com alguém abaixo fazendo 300 pontos e a somatória do grupo, mínimo, 4 mil pontos de grupo. Ficou claro isso daqui, pessoal? Quem de vocês está aqui na sala, já é Bronze Supreme nível superior e adoraria que tivesse essa chance de ganhar esse prêmio, né? Então, a gente já não tem mais essa chance. Vocês que nunca foram Bronze Supreme, aproveite essa oportunidade, gente. É R$1.300 que a Omelife está dando de presente para você. E olha o que vai acontecer com o seu time. Você está estruturando uma organização que, logo a logo, você está chegando no nível prata premier. Ficou claro? Alguma pergunta? Se tem pergunta, escreve essa dúvida no chat. Se não tem dúvidas, digita aí um 100. Deixa eu ver quem está conectado com a gente. Perguntas aqui no YouTube. Os mil pontos de bônus varejo servem para a meta de viagem para os R$2.500? Eu vou chegar lá e vou te responder a sua dúvida, tá bom? Sobre a questão de viagem e a apontação de varejo. Então, sobre aqui o bônus supreme, ficou claro? Quem ainda não é bronze supreme? Deixa eu ver quem ainda não é. Você pode colocar uma meta para você fechar essa meta esse mês agora. Se daqui do dia 16 hoje até o dia 28, ao invés de só pular carnaval, você fizer aí trabalho de contactar as pessoas que você conhece, vai para a internet prospectar pessoas empreendedoras, você pode daqui para o dia 28 cadastrar pelo menos 3, 4, 5 pessoas e chegar no nível de bronze supreme. Aí no mês seguinte, você já vai ter a chance de ganhar esse prêmio que nós estamos colocando aqui na tela, ok? Então, você que não é bronze supreme, é só a primeira meta dentro do plano de carreira é chegar nessa estrutura de equipe aqui. Vou até voltar para que você tire um print da tela, tire uma foto. Esse aqui é o primeiro objetivo seu dentro do mês. Chegou aqui, se você chegou em 10 dias, uma semana, maravilha. Aí você pode trabalhar ao nível superior. Mas esse aqui é o primeiro objetivo de arranque, beleza? Aí depois a gente já trabalha para você requalificar e garantir esse prêmio aqui de R$ 1.380. Foca no R$ 1.380. Se tudo der errado, você ganhou de R$ 460. E agora a gente vai falar de viagem. E eu vou falar para vocês que eu estou bem animado com essa notícia que eu vou dar para todo mundo aqui. O que acontece? Duas vezes por ano a gente tem mega eventos oficiais na empresa. Fevereiro, nós vamos lá para o México, em Guadalajara. Agora, em setembro, a gente tem o Rally. E o Rally geralmente são eventos nacionais, só que esse ano não vamos ter no Brasil o Rally. Mas não fiquei nem um pouquinho triste com isso, porque a Minilife escolheu o destino de Cartagena, na Colômbia, um dos caribes da América Latina. E nós que somos empresários do Brasil, vamos ganhar essa viagem com os gastos pagos. Todo mundo que bateu essa meta, gente. E é uma das metas mais fáceis que eu vi nos últimos 10 anos que eu estou na Minilife. Então, você que está na minha empresa, nesse momento, você que já faz negócio, chegou a sua vez de você fazer uma viagem internacional. e você conhecer um dos paraísos que a gente tem aí na Terra, que é Cartagena das Índias, na Colômbia. O que é necessário para você instalar? Vou explicar aqui agora. Mas, antes aqui, o que está incluso nessa qualificação? Passagem aérea. Você pode, inclusive, escolher qual é o aeroporto que você vai sair. Se você quer ser o aeroporto da sua cidade ou o aeroporto de Guarulhos e São Paulo. Vou mostrar já, já, como é que você faz para escolher o aeroporto. Você vai ter três diárias de hospedagem num hotel estilo resort. Vai ser uma coisa maravilhosa. Pode ter certeza disso. Está incluso os translados terrestres também dentro do país. Lugar preferencial no evento. E um coquetel de boas-vindas que vai ser preparado para os empresários. Eu vou falar para vocês que de festa o Minilife entende. Então, esses coquetéis se preparam que deve ser uma coisa de alto nível. Ali, estilo caribenho. Então, vai ser uma coisa bem maneira. Isso aqui é o que está incluso no pacote da viagem. Se você qualifica e você daqui a alguns dias a mais para poder curtir mais Cartagena, daqui a pouco eu explico como é que você pode fazer isso também. Mas, falando de viagem. Gente, alguém aqui de vocês já sonhou um dia em conhecer o Caribe? Conhecer Cartagena? Quem é que já se visualizou nesse lugar? Eu estive lá alguns anos atrás, foi uma das viagens que eu voltei com aquele desejo de ter ficado mais, ter curtido mais, explorado mais. E aí, o Minilife anuncia esse presente para nós. Então, bora para a Cartagena. O que você precisa fazer para instalar com os gastos pagos? Eu estou mostrando aqui na tela três tabelas de qualificação diferentes. E escute algo, pessoal, empresários. Não existe outra chance de você iniciar essa meta se não for agora em fevereiro, tá? Está muito fácil, mas você não pode deixar essa oportunidade passar. Então, é para na hora que a gente desligar essa conferência aqui, você já tem que começar a sua cabeça a trabalhar aí para se você ainda não tem o mínimo necessário para bater a meta, já essa semana ou na próxima, no máximo, para você já conseguir qualificar essa viagem. O que precisa? Cartagena, 4.500 pontos. Se você faz 4.500 pontos esse mês, considerando 2.500 pontos pessoais, o restante pode ser do seu time, que não tem desconto de 40%. Então, se você faz 4.500 pontos esse mês, você garante sua qualificação individual, podendo escolher o aeroporto de onde você vai sair. Vocês que são aqui da região sul, norte, nordeste, que sabem que uma passagem aérea em cima da hora, às vezes, custa 2.000 reais para poder sair da sua casa até o aeroporto em São Paulo. Imagina você poder sair do aeroporto da sua cidade sem pagar absolutamente nada por isso. Para você fazer essa viagem, precisa de ter 4.500 pontos esse mês. Para quem é casado, quem tem co-distribuidor, um sócio no contrato, é necessário fazer 6.000 pontos esse mês agora de fevereiro para a qualificação dupla. Essa é a primeira opção. E olha a diferença da opção 1 para a opção 2, que é saindo do aeroporto de Guarulhos. Uma diferença de pouquíssimos pontos. A gente está falando ali de 1.000 pontos a mais na qualificação individual e 1.000 pontos a mais na qualificação com código distribuidor. Então, por 1.000 pontos a mais no mês, você poder escolher o aeroporto da sua cidade, se inscreva nessa tabela ali, que é para você escolher o aeroporto de origem, beleza? E vamos imaginar que durante a qualificação desses 5 meses, você conseguiu bater a pontuação do aeroporto saindo de São Paulo. Não acontece nada. Você vai ser remanejado para você poder sair de São Paulo e estar tudo certo. Mas foque em você ter o maior conforto, que é sair da sua casa. Porque a gente preferece que o carro vai te buscar lá na porta da sua casa e te leve para o aeroporto. Não é para tanto não, mas que seja assim, né? Se tivesse uma merda poder buscar em casa, fazer. Então, essa é a ideia, gente. O que vocês vão conhecer lá em Cartagena? Vocês vão ter os dias livres, porque é somente um dia de evento. Então, a gente vai ter dois dias livres para poder passear e desfrutar. Mas já antecipo para vocês aqui algo. Conversei com a atual responsável pela área de eventos do Brasil, que é a Kalina. E falei para ela assim, Kalina, Nós, empresários, adoramos a Colômbia. E a gente quer saber como a gente faz para poder ficar três dias mais lá na Colômbia. E ela comentou que existe essa possibilidade. Se você é empresário que está qualificando, você documenta por e-mail e você pede, por exemplo, para que a passagem de volta seja comprada três dias após, vai existir uma passagem ser emitida com esse detalhe. Só que aí, os dias a mais que você fica, aí é por cargo de cada empresário. Ou seja, hospedagens, translados, fora do período de qualificação, fica a cargo de cada empresário, OmniLife. Aí você vê seu hotel, você vê eles seus translados, mas vale ou não vale a oportunidade. Você já está em outro país, já está no Caribe, curte mais, desfruta mais, aproveita e já faz suas férias antecipadas aí, antes da Grécia. E para vocês que já estão qualificando a viagem da Grécia e Turquia, existe uma possibilidade de você fazer as duas metas juntas. Então, além da tabela que você já faz de pontuação da Grécia e Turquia, você vai fazer um adicional de 3.500 pontos para você qualificar sozinho para a Cartagena ou adicional de 5.000 pontos para você ir com o código distribuidor. Essa pontuação adicional aqui, não há dúvida comum dos empresários. Se eu faço duas metas de viagem ao mesmo tempo, eu preciso fazer 5.000 pontos pessoais? Não. Os 2.500 pontos, eles servem para você cobrir uma das viagens. Então, se eu já estou fazendo 2.500 pontos para a minha meta da Grécia e eu quero fazer a viagem de Cartagena também, aí aqueles 3.500 pontos ali pode ser da minha rede, que não tem 40%, ok? Mas você não pode considerar que você está fazendo 2.500 pontos para bater nas duas viagens. Aí não pode, tem que bater somente um. Ficou claro isso? E houve uma dúvida aqui agora há pouco que me perguntaram assim, e se eu quero fazer a venda e qualificar a viagem? Aí você pode abater 1.000 pontos na qualificação da viagem, se você fizer a meta varejo e meta viagem junto. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como qualificar os dois ao mesmo tempo. Perguntas aqui, gente, sobre a questão da viagem. Vamos ver se alguém tem dúvidas. Lembre-se de ler as bases e o no site para vocês poderem ficar atentos a todos os detalhes, o que está incluso, regras e pormenores, etc. Perguntas aqui sobre Cartagena. Deixa eu ver se alguém tem perguntas. Voltando aqui um pouquinho, teve uma pergunta do Cássio Nascimento aqui no chat do YouTube, quando falava sobre o Bronze Supreme. Ele perguntou se o Bronze Supreme soma 460 com 1.380. Não, Cássio. Aí você escolhe se você quer ganhar o nível 1 ou nível 2. Beleza? Aí é um ou outro. Só o código distribuidor pode qualificar? Pode qualificar só o código distribuidor. Aí você faz a meta individual e documenta no OmniLife, através dos canais de contato, e-mail ou WhatsApp. Você documenta lá que quem vai fazer a viagem é o co-distribuidor, não o titular. Aí precisa ser avisado com antecedência, porque a passagem aérea, quando ela é emitida, ela já é emitida no nome de quem vai realmente para a viagem. Reinaldo perguntou, eu tenho que fazer esse mês 5 mil pontos? Aí você soma, Reinaldo, só a qualificação aí. Você dá uma olhadinha quantos pontos você tem que fazer para a Grécia, porque sei que você está na Grécia, e vê quantos pontos adicionais tem que fazer aqui para você subir nessa viagem que a gente vai para a Cartagena também. Beleza? Ficou claro? Quem está comigo aí? Digitam 10. Vamos lá. Se eu tiver que fazer para a Cartagena com o co-distribuidor, são 6 mil pontos. É exatamente aqui. A qualificação com o co-distribuidor é fevereiro, inicia com 6 mil pontos. Show! Estão comigo? Beleza. E eu quero saber agora de vocês empresários que estão aqui na sala. Eu sei que tem muita gente aqui que entrou na OmniLife e se encantou quando vocês ouviam falar de viagens internacionais, principalmente com os gastos pagos. e eu digo que chegou a hora de você decidir fazer sua primeira viagem internacional se você ainda não fez. Não existe outra chance de fazer uma meta de viagem tão fácil como essa, gente. Um erro comum que as pessoas novatas às vezes cometem é que começam a fazer muita conta, sabe? Ah, mas esse mês é 4 mil, o outro é 6, o outro é 6, o outro é 6, é muito produto. Aí começa a pensar lá no mês de maio, sendo que a gente está em fevereiro. Calma! Cada mês é o seu desafio, tá? Eu posso falar para vocês que cada mês que passa fica mais fácil. Sabe por quê? Porque se você começou hoje na empresa, você tem 4.500 pontos, você vai ter que suar a camisa porque você tem que fazer 2.500 de venda e mais os outros 2.000 pontos que vai ter a meta. Mas você vai cadastrar 5, 6 pessoas esse mês. Aí no mês que vem, você cadastra ali mais 5, 6, 8 pessoas. Aí essas pessoas que você cadastrou no mês passado estão comprando, a pontação está subindo para a sua meta. Os novos também começam a comprar, também sobem pontos. no mês seguinte, você já vai ter novas pessoas inscritas. Então, quando você começa a observar ao longo dos meses, a quantidade de pontos que a sua equipe movimenta vai te tornando cada vez mais fácil qualificar a viagem. Por isso que tem que iniciar. Tem que dar o primeiro passo. Quem já viajou pela Minilife com os gastos pagos aí, comenta aqui no chat quantas viagens com os países você já conheceu para que o pessoal quem nunca viajou se inspire, né? E consiga vislumbrar isso. Nesse período que eu tenho de empresa, já conheci 21 países com os gastos pagos para a Minilife, gente. 21 países. É muita coisa, viu? Eu tinha passaporte sem ter subido no avião, mas eu sonhava que ia viajar um dia. Aí eu conheci essa ferramenta maravilhosa que é a Minilife. E aqui a gente realiza sonhos. Então, bora para a Cartagena? Eu quero que você esteja com a gente nessa viagem. Vai ser show! Daqui a pouquinho algumas pessoas vão participar aqui contando como foi a experiência da viagem ao México e aí vocês vão poder se inspirar também para se prepararem para a próxima viagem. Aí um detalhe, gente, eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês. Quem ainda não tem passaporte, não espera lá você... Ah, eu vou ver se eu fechar a meta e vou fazer meu passaporte. Não faça isso. Porque a gente tem um prazo limite para enviar os passaportes para a Minilife. no caso da viagem de Cartagena é até maio. Então, hoje a gente está em fevereiro. Você já decidiu aqui e já decidiu aqui que você vai. Então, já faz seu passaporte. Não espera chegar lá em maio para fazer, não. Por quê? Muitas das vezes tem a emissão da passagem, existem países que requerem visto de entrada e se você manda passaporte após o prazo que a Minilife estipula, você corre uma séria chance de você ficar de fora. Então, por isso que você tem que ter o passaporte para você se qualificar, entendeu? Quem não tem, fica tranquilo que dá tempo. Já entra no site da Receita Federal, agenda lá a data da visita para você fazer seu passaporte, paga uma taxinha que tem que pagar lá para fazer e já faz de uma vez. Primeira coisa é já ter o passaporte na mão, né? Homens de fé e mulheres de fé. Tem que ter passaporte para viajar. Olha aí, aqui a Miriam contou quatro países. Temos a pessoa aqui que é o Carlos o Elton dizer seis países com gastos pagos para a Minilife. Olha aí, gente, que maravilha. Antônia aqui seis países também. Marinalva, oito países. México, duas vezes. Dubai, duas vezes. Cromada, Sônia, quinze países. Olha aí, que legal. Marli, três países. Gente, é isso, né? Minilife é você viajar o mundo. Então, bora continuar aqui com os lançamentos. Para quem conectou agora, nós já falamos aqui da nova área de empresários. que foi lançado, que já está disponível, você acessa no site da Minilife. Falamos do incentivo novo de Bronze Supreme, que por requalificar ao nível Bronze Supreme, você pode ganhar agora R$ 1.380. Acabamos de falar aqui sobre a viagem de Cartagena, que é uma das viagens mais incríveis e mais fáceis que a gente teve de qualificação de todos os tempos, que ninguém pode ficar de fora. Nossa meta é fretar um avião daqui para a Colômbia, hein? E agora eu vou falar para vocês sobre a viagem do México, que vai ser em setembro, dia 9 de setembro, e vocês também podem se qualificar para essa viagem com os gastos pagos. Olha aí o Edson comentando aqui que já são 19 países conhecidos com a empresa, hein? Maravilha! Então, o que que está incluso na qualificação da viagem do Rally México, Cidade do México? Nós vamos ter a passagem aérea e de volta. Você também pode escolher o aeroporto da sua cidade ou de Guarulhos. Três dias de hospedagem, translado e lugar preferencial no evento. Esse aqui vai ser um evento estilo treinamento. Vai ter uma aglomeração gigantesca de pessoas nesse local, porque vai se reunir lá empresários do México, mas de outros países vizinhos também que vão se qualificar para as duas viagens, né? Você que está aqui que não está participando de nenhuma meta de viagem, quando a gente está adiante de um banquete, por que escolher um ou outro? Por que não pegar tudo, né? Aqui você pode se qualificar para a Cartagena, você pode se qualificar para o México ao mesmo tempo. E se você está fazendo a Grécia e você é ousado, você pode fazer a Grécia junto também, faz as três viagens. Tudo é possível, viu? Então, como funciona a qualificação da viagem à Cidade do México? Mês de fevereiro, você arranca na meta com 6.500 pontos, qualificação individual. Se você quer escolher o aeroporto de origem, observa que a pontuação só muda a partir do mês seguinte e é uma meta só de cinco meses. Então, qualificação sozinha esse mês é 6.500, qualificação com código distribuidor 8.000 pontos, ok? Para quem já está qualificando para a viagem da Grécia e Turquia e quer fazer essa viagem aqui junto, tem que fazer 4.500 pontos para ir individual, 6.000 pontos com código distribuidor. E aí, você que vai fazer Cartagena junto da Cidade do México, você pode fazer 8.500 pontos, né? 4.500 pontos de uma mais os 6.500 pontos da outra. Olha, eu falei errado aqui, né? São 11.000 pontos, 11.000 pontos, 6.500 da Cidade do México mais os 4.500 da Cidade do Cartagena, 11.000 pontos, você bate a meta das duas viagens ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sem perguntas. No chat, maravilha. Aqui o Theo está nos assessorando aí nos dois chats, hein, Theo? Brilhando. Tanto no YouTube como no Zoom aqui, compartilhando aí as tabelas para vocês e tudo mais. Maravilha. Então, além dos benefícios que a OmniLife está oferecendo, a gente tem uma empresária ali ascendente de todo o Brasil chamada Irma Ruiz, todo mundo aqui admira, conhece, prestigia, nossa empresária duplo diamante, nossa mentora no projeto e ela quer fazer um presente para nós, especial, para todos que estão qualificando para essa viagem lá do México, tá? A Irma, ela conversou comigo pelo telefone antes dessa reunião aqui acontecer, e pediu para comentar uma surpresa, que os empresários que chegarem lá no México na viagem de setembro com níveis superiores à Ouro Elite serão convidados para um jantar especial que ela vai preparar na casa dela, que fica na cidade de Coenabaca, mais ou menos uma hora e trinta de distância ali da cidade do México e ela vai, para os empresários ouroelites, ela vai presentear com o translado para poder ir até a casa dela e ainda mais uma diária de hospedagem num hotel cinco estrelas ali na cidade de Coenabaca. E como se não bastasse para ficar melhor ainda, vai ter mais um convite, que ela... gostaria que vocês conheçam uma das coisas mais icônicas do México, que são as pirâmides de Teotihuacan. Então, quem esteve lá no Egito, saiba que não existe só pirâmides no Egito, existe pirâmides no Brasil todo, no mundo todo, né? E a pirâmide do sol, que é essa de Teotihuacan, é uma pirâmide gigantesca. Está aqui na foto, dá para vocês terem uma noção do tamanho dela. Então, vocês que estiverem presente dia nove de setembro, qualificados, ou quem for por conta própria, para a cidade do México no dia nove, porém, com o nível de carreira superior ao orelite, você será convidado para esse jantar e esse tour, para você conhecer as pirâmides de Teotihuacan. Então, eu já vou falar com vocês publicamente que eu vou estar lá, hein? Com certeza, essa viagem aí, eu não perco. E detalhe, para o domingo, tem mais uma surpresa especial que ela vai preparar. Ela não falou o quê, ela falou que vai ser um presente para as pessoas que forem, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou falar sobre um novo incentivo aqui que a Minilife lançou e para as pessoas ganhadoras desse incentivo também a gente tem uma surpresa relacionada aqui a essa viagem ao México. Ficou claro? Curtiram aí? Quem tem a vontade de conhecer as pirâmides do mundo todo, né? Conhece lá as pirâmides do Peru, depois conhece as pirâmides lá no México, conhece lá de Cancún, conhece essa daí, conhece lá do Egito. E é muito legal, eu já tive a oportunidade de estar lá em Teotihuacan e por isso eu quero voltar novamente. Bom, vamos falar aqui de estratégias que você pode fazer para ganhar tudo. Ele era aqui, eu vou dar um exemplo de como você, empresário, pode ganhar a viagem de Cartagena e ao mesmo tempo ganhar também a meta de varejo, ganhar um prêmio em dinheiro. Para você garantir as duas premiações ao mesmo tempo, esse mês você teria que fazer a seguinte estrutura aqui de trabalho, ó, são 5.500 pontos pessoais e 4.500 pontos se você faz a qualificação sozinha para a Cartagena. Como nas regras da meta de varejo diz que você pode abater mil pontos na viagem internacional, então você teria que fazer 9.000 pontos no total. Se você faz 5.500 pontos pessoais, o restante que falta para o 9.000 que seriam 3.500, isso você pode pegar de carona na pontuação do seu time, da sua equipe que não tem 40%. Ou se você é uma pessoa que ama vendas e você faz um volume de vendas alto, você pode fazer 9.000 pontos pessoais e você bate a meta aí dos dois, a viagem mais o prêmio em dinheiro só com venda pessoal. Entenderam? Então isso daqui para quem quer qualificar sozinho, tira o print aí, tira a foto para você já saber qual é a sua meta agora no mês de fevereiro. Vamos para o próximo exemplo. Se você agora quer fazer a viagem, por exemplo, você que está aqui empresário Amnilife, você já está qualificando para a viagem da Grécia e você quer tudo, você quer a Grécia, você quer cartagena, você quer ganhar dinheiro, o que você precisa fazer? Esse mês seriam 5.500 pontos da meta de varejo, 6.000 pontos que é a qualificação dupla de Cartagena, a tabela vigente, aí você tem que ver qual é a tabela que você está participando, mas eu peguei como exemplo geral, esse mês agora seria 7.500 pontos a viagem da Grécia dupla, aí você abate 1.000 pontos em uma das viagens, total seria 18.000 pontos. Se eu faço 5.500 pontos pessoal, o restante, os outros 2.500 pode ser do grupo ou somado com vendas também. Então, essa aqui seria a meta para quem quer fazer qualificação dupla, Grécia, Cartagena, mais o varejo, beleza? Então, você que está aí conectado agora, quero fazer a viagem, por exemplo, de Cartagena, mais a meta de varejo, mas eu quero ir com meu esposo, com minha esposa para Cartagena, aí a meta não são 6.000 pontos? Então, você faria 5.500 de varejo, 6.000 pontos de Cartagena, pode abater mil pontos ali na viagem, então seria 5.000, seria o total de 10.500 pontos para a meta de varejo, mais a viagem com o quadro distribuidor para Cartagena nesse mês de fevereiro. E assim, vocês ganham tudo, beleza? Antes de falar agora do próximo lançamento, que esse aqui, vou até pegar um fôlego para contar para vocês, eu quero saber aqui quem está conectado de tudo que eu estou mostrando aqui, quais são os prêmios que você vai não correr atrás, os prêmios que você está decidido a conquistar. Comenta aí no chat, quem vai pelo prêmio de varejo? Se comprometa, torne público as suas metas, que é assim que a gente cresce, quando a gente se compromete com alguém mais, a gente tem que bater a meta, que a gente se expõe, então coloca aí qual é a meta que você está disposto a bater daqui de fevereiro em diante. Quem vai pela viagem de Cartagena? Quem vai na viagem do México? Quem vai ganhar o prêmio de 15 mil reais em dinheiro? Comenta aí qual deles você quer. O Celso, você colocou ali, hein? Celso e Maria, né? Vamos para cima, né, Maria? É isso aí. Eu falo para vocês o seguinte, eu vou para os três, para os quatro, na verdade, né? Se a gente vai conseguir, é outra história, mas o que a gente vai correr para poder bater, você pode ter certeza que é mandar o sangue nessas metas. Partiu, né? Grécia, Turquia, México, Grécia e Cartagena, Leandro e Carchede aí, legal. Bessa quer dominar o mundo. Vamos com tudo. Turma, agora eu vou pedir para vocês 100% da atenção aqui para explicar o que é o novo Incentivo Empreenda. Vocês vão ficar, assim, impressionados com a quantidade de prêmios em dinheiro que a Minilife tem entregando daqui para frente. Então, o Incentivo Empreenda, para quem não sabe, todos os meses, os cinco melhores entre os novos Brons Supremes eram convidados a ir para o México com tudo pago. Só que eram os cinco melhores, então existia uma concorrência entre o Brasil e outros países e somente os melhores iam. E a empresa analisou e ela decidiu tirar essa regra e a partir de agora o Incentivo Empreenda é para todo mundo que bate a meta. Todos que batem a meta ganham a viagem ao México. Aí eu vou mostrar agora qual é o incentivo, quais são as metas que a gente tem que cumprir para promover para os times. Então, quem é que pode participar desse Incentivo Empreenda? Quem nunca foi Brons Supremes e os novos cadastrados? Se você já tem anos de empresa mas nunca trabalhou estrutura de equipe ou nunca foi Brons Supremes você também pode iniciar essa meta. Quem chegou a Brons Supremes no mês de janeiro pela primeira vez também pode iniciar essa meta aqui do Incentivo Empreenda novo. Eu vou mostrar aqui agora como funciona para você cumprir o requisito e ganhar essa viagem. O que está incluso dentro desse Incentivo Empreenda? A primeira coisa que eu já falei não tem mais concorrência é bateu ou ganhou. Segundo ponto temos muito mais prêmios e incentivos em dinheiro para poder promover para os novos. A viagem é com todos os gastos pagos incluindo o titular e o quadro distribuidor do contrato. E essa meta aqui para quem não qualificou como eu acabei de falar vocês podem promover para todo mundo. Esse aqui é o plano de ação que está na tela. São seis meses o período de qualificação. no mês que a pessoa chega pela primeira vez a Bronze Supreme é onde começa a contar o período de seis meses. Então se esse mês de janeiro eu fui Bronze Supreme pela primeira vez o mês um é janeiro. Aí o que tem que fazer no seguinte mês que é o mês dois? Você tem que ganhar um incentivo Bronze Supreme seja do nível um que é R$460 ou nível dois de R$1.380 que eu mostrei agora há pouco para vocês no treinamento. Aí você conquistou esse prêmio no mês dois? Maravilha! Você está na escada do sucesso, né? O terceiro mês você precisa bater um novo nível seja ele de Bronze Premier Bronze Elite ou Bronze... Desculpa! Prata Premier Prata Elite ou Prata Supreme falei Bronze aqui mas é Prata. Então o terceiro mês um dos níveis de Prata você tem que garantir. Bater essa meta aqui você já vai ganhar seu primeiro prêmio que vai ser uma mentoria com algum diamante do mundo Omnilife. Então todo mundo que no terceiro mês bateu Prata já ganha essa mentoria. Aí vai ser virtual você vai receber um conhecimento de alguém que já tem anos de estrada nesse negócio para você poder tirar dúvidas conhecer a história da pessoa e continua o plano de ação. Depois de chegar ao nível de Prata Premier Elite e Supremo você vai ter mais três meses para você cumprir o seguinte requisito. Bater o Prata Supreme se requalificar e ganhar o incentivo de avanço superior de Prata Supreme e você precisa formar um Bronze Supreme na sua rede que ganhe o incentivo de Bronze Supreme. É isso. Então vou mostrar aqui o exemplo agora para vocês entenderem com mais clareza. Vamos imaginar que no mês 1 agora é janeiro você chegou ao nível de Bronze Supreme. aí no mês de Fevereiro agora que a gente está você trabalhou o seu time você estruturou mais de quatro linhas tem mais de quatro mil de grupo você conseguiu que uma pessoa fosse Bronze Elite na sua rede aí você garantiu o prêmio de incentivo Bronze Supreme de R$1.380 maravilha. Aí no mês de março você trabalha para chegar ao nível de Prata Premier você já tem a estrutura montada fortaleceu mais uma linha Prata Premier aí você já ganha ali a mentoria com o diamante. Só que no mês de março você também formou um Bronze Premier no seu time que agora no mês seguinte você está estruturando a rede dele para ele ser um Bronze Supreme. Aí no mês 4 você foi e requalificou a Prata Premier no mês 5 você chegou a Prata Supreme pela primeira vez e formou um Bronze Supreme na rede no mês 6 você requalificou o Prata Supreme ganhou R$2.550 de bônus em dinheiro e o seu downline seu cadastrado ganhou o prêmio de R$450 Você por ter cumprido todos os requisitos você ganha a viagem ao México e se somar todos esses bônus adicionais que você ganhou seria um total de R$4.380 Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui Se durante esse período dos 6 meses você ajudar alguém a chegar ao Bronze Supreme e essa pessoa requalificar e ganhar o bônus de Bronze Supreme nível 1 ou nível 2 a empresa paga para você também R$450 para cada novo Bronze Supreme que você formar nesse período Entendeu? Então olha que incentivo maravilhoso Imagine você que cadastra uma pessoa agora que já tem uma visão de negócio uma pessoa que já é empreendedora uma pessoa que já sabe como funciona esse modelo de negócio e a pessoa ela entra na empresa com tudo É o famoso sangue nos olhos Aí ele já faz um trabalho um plano de ação para logo no primeiro mês ele bater o Prata Supreme Olha o que aconteceria na estrutura de ganhos dele Aqui o Bessa fez uma pergunta Uma dúvida Se no segundo mês a pessoa já bateu o nível de prata no terceiro mês já conta ou ele terá que pelo menos manter o mesmo nível no segundo mês Ele tem que bater e requalificar no mês seguinte e nos próximos meses no mínimo manter o nível de pagamento do Prata para poder não deixar de ganhar esses bônus que vai ter extras na equipe Agora nesse exemplo que eu vou dar você vai entender isso daí Então vamos aqui imaginar que cadastria alguém e no primeiro mês de negócio a pessoa já bateu o Prata Supreme e ele já fez um Bronze Supreme na rede dele No mês seguinte ele requalificou o Prata Supreme e o Downline dele também requalificou o Bronze Supreme o que aconteceria no mês 2 ele ganha R$1.380 porque ele fez muito mais do que o requisito mínimo do nível 2 de Bronze Supreme e ele vai ganhar os R$2.550 que é o incentivo avance do Prata Supreme e por ele ter formado um Bronze Supreme novo no time dele ele ganha mais R$450 de prêmio em dinheiro Aí no mês 3 ele vai manter o nível de Prata Supreme dele de novo e o Downline dele também manteve o nível de Bronze Supreme o que acontece dali em diante enquanto estiver dentro desses seis períodos de qualificação se esse Downline dele essa pessoa da rede mantiver o nível de Bronze Supreme ou subir de nível todos os meses que ele se requalificar a empresa volta a pagar para esse novo empresário R$230 como se fosse um incentivo de acompanhamento então imagina ali no mês 4 mês 5 mês 6 mais R$230 todos os meses fabuloso não é isso gente agora imagina se esse Prata Supreme aqui ele formou 4 Bronze Supremes ele estaria ganhando R$230 para cada um desses Bronze Supremes que está na rede todos os meses até completar os seis períodos ficou claro isso para vocês quem entendeu aí a cabeça está até explodindo assim meu Deus comenta aí estou maluco então isso daqui vai ser uma ferramenta muito poderosa para a gente atrair para o nosso negócio Minilife pessoas de negócio olha isso se só com um Bronze Supremes no time a pessoa já consegue garantir um ganho ali de seis meses de R$5.300 sem considerar o que ele está gerando de renda residual com a equipe que são aqueles R$2, R$3, R$4, R$5.000 a mais que a rede vai estar gerando todos os meses sem considerar as vendas que ele vai estar fazendo durante todo esse período então isso daqui é um bônus para alavancagem de pessoas novas na OmniLife vou dar aqui outro exemplo eu mostrei um exemplo para vocês eu vou recapitular aqui o primeiro é uma pessoa que começou vamos falar assim de pouco em pouco porque lá no quinto mês que ela foi chegar pela primeira vez no Prato Supremo e acabei de mostrar aqui um outro exemplo de alguém que já chega no primeiro mês vamos ver aqui um exemplo intermediário agora vamos imaginar que essa pessoa que você cadastrou primeiro mês ela chegou a Bronze Supremo no segundo mês ela qualificou a Prata Premier aí ela já garante o prêmio de R$1.380 do incentivo avanço Bronze Supremo nível 2 aí no mês 3 ela chega pela primeira vez ao nível de Prato Supremo e a pessoa abaixo dela chegou a Bronze Supremo no mês seguinte ela se requalifica ao Prato Supremo e ganha R$2.550 o Downline requalificou a Bronze Supremo ele ganha R$450 por essa pessoa ter ganhado o incentivo aí no mês 5 e no mês 6 aquela pessoa abaixo manteve o Bronze Supremo de R$230 a mais durante os períodos somando tudo R$4.840 mais a viagem ao México com os gastos pagos é pessoal é isso daqui que eu quero que vocês agora desenhem quando vocês cadastrar uma pessoa nova nós vamos mostrar para a pessoa tudo que ela tem de possibilidade de ganhos se ela tiver visão de negócio e estiver disposta a pagar o preço a trabalhar para conquistar esses prêmios ok? o que que envolve todo esse sistema que a gente trabalha? muito recrutamento tem que envolver muita apresentação de negócio centro de negócio reuniões caseiras reuniões virtuais mas é algo que realmente vai trazer uma grande alavancagem nas suas equipes visualize você que está aqui conectado você trabalhando quatro linhas que compre a visão de fazer esse plano aqui de seis meses o que aconteceria daqui para setembro você vai ser um empresário ouro elite você vai estar com uma renda de oito a dez mil reais de equipe no mínimo se você consegue quatro pessoas em linhas diferentes que compre a visão de fazer esse plano de ação então olha o que vai acontecer com o seu time se você aprender a promover da forma correta como é que a gente promove? é mandando mensagem em grupo de whatsapp é chamando ali mandando informando as pessoas não é assim que se promove as coisas você precisa ligar terminou esse treinamento aqui vocês vão ter acesso a esse material que eu estou mostrando então leia novamente faz amanhã uma conferência com alguém do seu time mostra isso daqui assiste novamente o treinamento não se recapitular algum detalhe que você não ficou muito claro e lembre-se que a gente aprende é na repetição é na prática viu? mas hoje o meu objetivo aqui é contagiar vocês com tudo de bom que a Melef está trazendo e aí para a gente poder falar aqui do que está por vir agora no mês de março principalmente para o Brasil eu gostaria que agora de dar a oportunidade a pessoas que estiveram conosco na viagem ao México para poder comentar com vocês como foi essa experiência e a gente tem aqui na sala algumas pessoas que estiveram lá no México conosco uma delas é a empresária Marli que já fez três viagens para a empresa eu vi ela muito feliz na viagem eu gostaria que a Marli pudesse contar para vocês como foi essa experiência de onde ela é e deixar aqui um recadinho para o pessoal sobre os extravagantes que vai acontecer no mês que vem tudo bem Marli? Oi boa noite a todos tudo quanto pessoal você foi lá no México como foi a experiência? olha Alex não tem como descrever na verdade mas foi uma emoção muito grande de ver tudo aquelas apresentações lá e a gente presenciar e saber que todos poderiam estar lá se batalhar bater as metas e a gente pensa que é difícil mas basta começar que a gente consegue então eu creio que todos tem possibilidade e condições a gente estar lá junto com a gente no próximo evento e se Deus quiser eu estou lá de novo porque não tem é uma gratidão muito grande que a empresa nos trata assim como rainha como príncipe todos os tapetes vermelhos você é como fala acolhido assim como se fosse nossa uma pessoa mais importante do mundo para eles é muito gratificante eu agradeço muito a Deus e a empresa os donos da empresa pela consideração que eles têm o carinho com a gente e os cuidados é muito gratificante parabéns Marli e para as pessoas que moram aqui no Brasil que vamos ter agora extravaganas em São Paulo no mês que vem que recado você daria para essas pessoas que ainda não garantiram seus ingressos ainda não garantiram presença lá de tudo que você viveu no México vale a pena? meu não tem explicação é só vivendo para saber o quanto é gratificante todos todos deveriam participar para ter a mesma emoção e saber o quanto é a gente tem que ser grato à empresa pelo carinho que eles têm com todos os empresários principalmente desde as pessoas mais humildes até aqueles mais assim né do nível alto lá para eles é tudo igual o carinho que ele tem com as pessoas humildes é impressionante eu nunca vi igual que bom obrigado aí pelas suas palavras aqui e deixa eu ver quem mais está com a gente aqui na sala do Zoom que eu possa convidar aqui para poder comentar sobre essa experiência que teve lá no México né deixa eu ver quem está aqui no Zoom que teve no México comenta aqui no chat escreve aí eu tem empresários que estão acessando pelo estão assistindo essa apresentação através do YouTube mas eu acho que aqui na sala já tem algumas pessoas também deixa eu ver aqui então enquanto as pessoas conectam aqui deixa eu falar sobre o o nosso evento que a gente vai ter extravagandas aproveitando aqui em Seja o extravagandas turma é o evento mais importante do ano ele acontece só uma vez e o mês de março agora dia 11 de março vai ser um sábado a gente vai ter essa experiência que a Marley acabou de contar para vocês aqui no Brasil então vai ser preparado todo um ambiente onde vai falar sobre sustentabilidade sobre a questão de prosperidade vamos ter palestras de produtos teremos a participação do presidente do grupo AminLife que é a Maury Vergara Shark Tank mexicano né ele vai estar aqui junto da sua equipe da Kena Vergara diretor de beleza Diego Calderon que é parte do do suporte aos empresários diretor da empresa também então a gente vai ter um grupo aqui gigante de pessoas para poder trazer essa imersão do México para nós aqui no Brasil e lá vão ser entregues prêmios teremos reconhecimentos teremos pessoas participando de entregas de carro vão ser pessoas ganhando bônus ali dinheiro vocês vão ver muita coisa legal acontecendo pessoas sendo reconhecidas por níveis no palco então é o nosso momento de festa e celebração e ninguém pode ficar de fora essa é a verdade então a gente está com essa oportunidade de ouro em mãos e a novidade que eu trago para vocês aqui é que nós temos ingressos com área preferencial no evento foi reservado 200 cadeiras para ter um acesso VIP no evento mais próximo ao palco junto ali a área dos qualificados os diamantes então você que ainda não garantiu seu ingresso se você adquirir você vai ter oportunidade de estar entre os 200 que vão estar ali na sala nessa região preferencial entendeu eu sei que já está nos últimos ingressos acredito que hoje já esgota essas vagas preferenciais então se tem alguém que está conectado com a gente aqui que ainda não garantiu já falo para poder fazer isso viu garanta seu ingresso e eu queria chamar aqui agora que está com a gente aqui na sala também o Felipe Gonçalves diretamente hoje de fora para ele contar para vocês como foi essa experiência dele estar lá no México também e aí Felipe boa noite boa noite Lex boa noite pessoal tudo bem conta para o pessoal quem não foi ao México como foi essa vivência lá e por que você considera importante estar nos eventos da OmniLife o que as pessoas tem que fazer para estar em São Paulo se vale ou não vale a pena estar junto de nós lá conta para o pessoal a sua experiência então Lex desde que eu entrei com a OmniLife sempre decidi fazer esse negócio acontecer vi que esse negócio é um negócio que ia mudar completamente minha vida a minha história como tem mudado e uma coisa que eu aprendi é que os eventos presenciais os maiores eventos como os Travaganas é uma coisa que é inegociável se eu quero ter resultado crescer é inegociável eu não posso marcar nenhum compromisso para essa data tem que estar presente não somente estar presente mas sim levar o maior número de pessoas da minha equipe porque é um lugar que é onde você consegue multiplicar a sua visão de negócio no mínimo no mínimo por 10 vezes a mais uma coisa é você conhecer a OmniLife através de uma reunião traseira uma apresentação de negócio regional uma coisa poder se movimentar conhecimento conhecer pessoas de todos os lugares do Brasil no caso a gente está falando dos Travaganas México conhecer pessoas de todos os lugares do mundo inteiro pessoas simples pessoas que têm baixo nível de conhecimento que até mesmo não sabem ler e escrever que até mesmo tem resultados muito superiores que nós e isso é um tapa de luva impressionante porque é uma coisa que Jorge Vergara fala e é verdade que nós somos pagos não por saber e sim por fazer então é uma reciclagem são vários insights que a gente pega uma virada de chave impressionante que pode destravar você e o seu negócio e que você consegue colocar uma velocidade impressionante e fora que fortalece muito as suas crenças quando você conhece o corporativo de perto o presidente de perto toda a estrutura é algo inimaginável você que ainda não foi nesse evento você precisa estar nas qualificações do México e se você não foi você não pode perder São Paulo é uma oportunidade única de mudança de vida sua mente vai aumentar 10 vezes mais sua visão de negócio não perca o pessoal valeu é isso aí é a visão de quem vai num evento né Felipe a pessoa ela volta com outra cabeça outra mentalidade uma coisa que temos que levar em conta pessoal é que nossas crenças aquilo que a gente hoje construiu de patrimônio de renda isso tudo é baseado em experiências que a gente tem do que a gente aprendeu na infância do que a gente viveu nas nossas vidas até hoje hoje e onde é que a gente consegue trocar o chip aqui é através de experiências você ou pela repetição você participando de treinamentos você vai gerando novos aprendizados mas eventos como esse lugares glamourosos as pessoas que estão lá os contatos que você vai ter são essas coisas que vão destravando a sua mente você começa a aumentar seu termostato financeiro então é realmente é algo inegociável você que é empresário mini life tem que estar lá comenta aqui no chat quem já garantiu seu ingresso na área preferencial do evento né se você não sabe se é área preferencial ainda se você comprou até agora até essa live com certeza você já está entre os 200 primeiros que compraram então comenta aí o Leandro colocou que já garantiu dele Felipe está aí todo mundo colocando aqui no chat quem já garantiu e você que não garantiu como é que você faz finalizando aqui acessa o site do mini life e você faz a compra diretamente pelo site do mini life ou você pode ligar amanhã para o CREO através do 0800 ou pelo whatsapp você vai lá e já garante seu ingresso também beleza pode ser pago no pix pode ser pago no cartão o importante é você já garantir sua participação no evento quem sei que você mostrou na mão aí Maria deixa eu ver olha aí pessoal a Maria mostrando aí quantos ingressos na mão já garantiu né Maria quer dar um recado para o pessoal que está te assistindo aqui agora ao vivo sobre esse evento abre seu microfone aí pronto olá Alex boa noite boa noite pessoal rapaz que show Alex eu acho que você tirou o sono da turma hein pessoal com certeza tio pessoal nós estamos aqui no centro de negócios a gente estava com um grupo aqui que agora alguns já saíram outros ainda estão aqui mas todos pegando fogo e a gente está falando para todos os lados garantam seus ingressos aqui já tem alguns que já pediram para a gente garantir também para eles e mais pessoas que estão aí e todos Alex querem ficar na área diferenciada então compre logo porque gente eu acredito que nessa virada amanhã já não deve ter então já corre e compre o seu e Alex parabéns sucesso muito 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 top estou vendo aí que as pessoas estão indo aí para Grécia para Catagena para o México concorrendo buscando esses prêmios e é exatamente exatamente isso estamos aí no páreo e parabéns Alex show de bola Felipe aí pegando fogo Marli também e é isso aí gente quem vai para o México volta com outra cabeça quem participa dos eventos eu falo até Alex tem vezes que as pessoas falam assim nossa mas vocês falam tanto falam tanto que tem que estar nos eventos aí falaram assim Maria você fala isso direto Celso Fernanda Alex Saad Sileia Vanderlei enfim e aí falaram se eu participar de todos os eventos eu vou chegar diamante falei isso eu não posso te garantir mas uma coisa é certa todos os diamantes participam de todos os eventos e é isso gente aproveita o maço venha conosco quem quer crescer nesse negócio levar esse negócio para todos para toda a tua cidade Estado Brasil e o mundo não podem ficar de fora venham conosco e juntos somos mais fortes aí né Alex isso aí Maria com certeza gente os eventos da OmniLife é como se fosse nossa faculdade é o momento onde a gente vai ter essa imersão é ali que a gente vai moldando nossas crenças é onde a gente vai evoluindo e aprendendo como se tornar mais prósperos e quando a gente fala de prosperidade ainda mais a gente tem hoje uma referência a nível mundial que está presente com a gente nessa conferência aqui agora e eu gostaria de pedir a ela que ela falasse para vocês a brilhantasse a nossa noite aqui com tudo que a gente passou eu quero que ela fale para vocês com mais energia ainda sobre a importância de você estar no extravaganas e senhoras e senhores me ajuda a receber aqui Irma Ruiz Olá, Irma Olá, Alex Olá a todos muito boa noite tenho acompanhado a apresentação de você que tem sido extraordinária meu nome Irma Ruiz provavelmente tenhamos muitas pessoas que estão assistindo hoje pela primeira vez empresários novos ou alguém passe para você este vídeo e que você saiba que através da Unilai você tem uma oportunidade realmente imensa para poder mudar de vida ok eu como empresária já tenho mais de 20 vou fazer 28 anos Lex já dentro deste negócio tem acontecido coisas incríveis não somente tomar o controle de minha vida na área 100% da saúde sino além disso poder como o Lex falou viajar pelo mundo já conheço mais de 70 países com todos os gastos pagos imaginem vocês conseguido ter durante toda a minha vida um nível de saúde extraordinário eu estou agora Lex aqui experimentando uma linha de produtos novos que foram lançados em extravaganas de México para o crescimento capilar olha isso e quero falar porque de qualquer maneira todo mundo já assistiu a esses lançamentos e o Unilai está preparando tudo para que seja lançado também muito em breve mas por que compartilho porque o Unilai está com uma visão extremadamente alta para poder ter produtos produtos de altíssima inovação produtos procurados pelo mundo inteiro e que a gente através dessa linha de produtos temos um negócio tão extraordinário que vamos a tomar controle total de nosso futuro financeiro para sempre através da Unilai eu conseguido não somente mudar minha vida na área de saúde eu tenho três filhos que tem uma saúde maravilhosa através dos produtos e além disso agora com todos esses lançamentos antes de passar a essas extravaganas quero compartilhar com vocês que eu nunca vi eu já falei para vocês que vou fazer 28 anos de negócio que o Unilai abriera tantas informações para todos nós como empresários imagine você como o Lex falou muito bem poder acompanhar todos os níveis de sua equipe até nível infinito de sua organização saber quem está qualificando um viaje quem deles está próximo de poder ganhar esse prata suprime esse ouro esse diamante de poder ganhar um bono um prêmio de menudeo o Unilai vai seccionar nessas informações através dessa plataforma digital que é algo extraordinário passar as informações para você de qual é o tipo de produto que sua equipe está movendo quem está movendo mais produto de sei tu produto nutricional para que você consiga fazer um balance e poder equilibrar também a promoção porque às vezes a gente promove mais um produto que outro e através de todas essas informações você vai conseguir poder fazer potencializar o resultado de sua equipe algo que eu acho extraordinário é que você consegue já poder aperturar dia com dia você já falou mas eu fiquei surpresa como você pode ver quanto incrementa seu nível de lucro quanto você está ganhando hoje porque é no dia mesmo quanto você ganhou ontem quanto você está ganhando hoje como você vai vendo como incrementa seu lucro dia com dia de acordo às compras de toda sua equipe enfim eu estou preparando um treinamento super extraordinário porque já Alex compartilhou mas a gente tem extravaganas com a Maury Vergara Kenia Vergara Diego e toda a equipe de Obmilay que vai ser uma extravagana única nunca antes vista na história de Obmilay em São Paulo esse dia 11 de março ainda temos tempo empresários temos muito tempo são três semanas praticamente com muito trabalho árduo para que se você tem cinco convidados convide mais cinco e esteja com dez se você tem dez pessoas de sua equipe levemente não se conforme tem que fazer um plus de fazer o máximo que você consiga porque as pessoas que não vão estar com você quando você esteja aí olhando enxergando tudo o que está acontecendo você vai falar meu Deus do céu porque eu fiquei assim só com esta quantia de pessoas poderia estar aqui com dez vinte cinquenta cem pessoas mais na minha equipe temos muitas coisas para fazer ainda para levar o máximo de pessoas a esse evento porque escutem algo não tenho dúvida com esse lançamento de ferramentas digitales que o Obmilay deu com os treinamentos que vamos ter também com todos os diamantes o dia seguinte para como usar essas ferramentas Lex não fale para ninguém mas estou querendo aperturar meu extracto de conta ao vivo para que todo mundo veja como incrementa o valor de um dia para o outro mostrar os prints que eu já estou tirando dia com dia desse nível de lucro e mostrar efetivamente como poder usar a ferramenta vai ser uma loucura uma loucura mesmo né e além disso acompanhado com tudo que o Lex já falou muito bem imagine uma qualificação para ir a Cartagena só com 4.500 pontos você em este mês de fevereiro cadastra 10, 15, 20 novos empresários se eu estivesse em seu lugar eu não dormiria eu estou fazendo isso quando eu conheci este projeto de OmniLife e enxerguei que eu tinha como ganhar 30 mil 40 mil 50 mil dólares por mês entendi que eu estava no lugar errado ganhando 700 dólares como funcionária mas também descobri que eu tinha que saber que estava disposta a fazer para poder ter esse resultado e isso significa no OmniLife pagar o preço do sucesso e eu tenho que fazer uma lista de objetivos por dia e eu fiz desde o início de OmniLife em este nível de carreira que consegui fazer tão extraordinariamente que estou com um orgulho gigante mas que ainda não estou 100% satisfeita porque eu sei que tenho como conseguir um milhão de dólares por mês e que com o que OmniLife está lançando agora a gente vai poder crescer muito porque meu objetivo o objetivo de LEGS de todos os líderes que estão junto com vocês em todo o Brasil não queremos só nosso resultado queremos ver vocês 100% bem sucedidos queremos ver você em Cartagena de Índia 4.500 pontos não consigo de verdade nunca OmniLife colocou eu já falou LEGS mas eu quero confirmar isso ele tem 10 anos qualificando os viagens eu tenho 28 quase nunca vi uma qualificação de um viagem com um nível de pontuação tão baixa nunca na história então empresários vocês tem como usar essa ferramenta do viagem para cadastrar pessoas ligue para seus irmãos para seus primos vecinhos conhecidos todas as pessoas que você tem em seu entorno e pergunte você gostaria de ir para Cartagena para México conhecer as pirâmides poder terminar este mês estes próximos seis meses com um lucro de 3.000 4.000 5.000 dólares por mês vai acontecer pessoas entrando agora agora e fechando o diamante em seis meses porque com todos estes bônus de bronze suprema novos uma pessoa chega ao prata suprema em seis meses é muito simples você poder cadastrar uma pessoa agora e chegar ao prata suprema máximo em seis meses alguém que já foi bronze suprema em janeiro como já escutou por parte do ex e poder atingir o prata suprema de aqui a cinco meses e no sexto mês repetir para ganhar outro viaje a méxico no bom emprende que quer dizer que todos os empresários que vão ser que já são bronze suprema ou que fecham no mês de janeiro como bronze suprema não quer dizer que somente as pessoas que já são em janeiro bronze suprema a gente pode cadastrar uma pessoa agora ok e ela neste mês vamos pensar que não chega bronze suprema mas já começa a cadastrar pessoas no mês de março chega bronze suprema no mês de abril consegue fechar esses quatro mil pontos de grupo ou mais para ganhar 300 dólares que não são agora 100 como antes ao mesmo tempo gera outro bronze suprema cadastra mais pessoas novas e em quatro meses três meses conquista o prata suprema não precisam ser seis é um tempo máximo de seis meses mas você tem como ter pessoas daqui a três quatro cinco meses fechando prata suprema eles fazem mais um mês o mês consecutivo de prata suprema obviamente tem que conseguir não vão conseguir só um bronze suprema eu quero que você leve outra visão o que acontece se alguém não tem um bronze suprema tem três quatro cinco bronze suprema em sua equipe em linhas diferentes tem que ser primeiros níveis de você para que você ganhe o bono mas o nilai vai pagar para você cien dólares se ele fez obviamente a qualificação só de bronze suprema se ele ganhou 300 dólares porque ficou com mais de quatro mil pontos você ganha também 300 dólares de cada novo bronze supreme que ganhou o bono emprende de 300 dólares então se você tem quatro imagina suma mil doscientos dólares por essas quatro pessoas ao mesmo tempo seus 500 dólares disculpen que eu falo em dólares mas eu estou dando muito treinamento a nível internacional porque estou trabalhando como nunca na história de minha vida você vai ganhar 300 dólares por cada bronze supreme que ganha esse bono com 4 mil dólares que é o bronze supreme também com 4 mil pontos de grupo e olha o que vai acontecer falei 4 mil dólares da empolgação mas cada bronze supreme que você tenha que repeta o bronze supreme com 4 mil pontos de grupo eles ganham uma meia de 300 dólares cada um deles e você também por cada primeiro nível que você tenha que ganhe esse prêmio então só com quatro você já pula para prata supreme já tem o bono de avance que é equivalente a 500 dólares e ao mesmo tempo se você é um empresário que chegou pela primeira vez ao bronze supreme tem um viaje a México então Lex todos os empresários tem como poder chegar a prata supreme ok e ao mesmo tempo de chegar a prata supreme vão ganhar um viaje para México em esse ralí que eu não tenho dúvida que se todo mundo fecha esse prata supreme todos empresários novos de aqui até o mês de agosto teria que ser julho para agosto repetir o prata supreme com certeza a Omnilai vai convidar eles para estar no ralí de México com todos os gastos pagos então empresários escutem porque isso é muito importante porque Lex e eu pudimos fazer uma estratégia muito poderosa para todos vocês espero que vocês tenham compreendido e façam porque se você já é um empresário que tem mais tempo que já é bronze supreme ou superior que já não vai competir como falou Lex todo mundo quer ser novo né mas você pode gerar muitos bronze supreme no caminho essas pessoas vão ficar prata supreme também obviamente se eles têm quatro bronze supreme como mínimo eles vão ganhar o viaje a México e podemos falar do outro prêmio do outro reconhecimento que a gente pensou fazer sim claro então todas as pessoas que ganham esse bono emprende que ficaram prata supreme e mantuvieron o próximo mês como prata supreme que vão ter máximo até julho agosto para fazer eles vão ser convidados ao ralí de México na cidade de México e além de premiar a todas as pessoas que fiquem ouro elite que já falou muito bem Lex que estejam nesse jali de México todos os diamantes vamos a convidar a esses novos prata supreme que ganharam o bono emprende para estar também nesse jantar em Cuernavaca conosco e fazer esse tour nessas pirâmides extraordinárias então empresário você quer ser ouro elite para poder estar reconhecido nesse grande evento gere prata supreme eles vão ganhar eles vão estar também junto com vocês no México e ao mesmo tempo você vai estruturar esse ouro elite e se temos muitos ouro elite vamos a ter muitos diamantes e se temos muitos diamantes vamos a ter mais duplos diamantes tudo está planejado 100% um viaje a México extraordinário no Jali desde setembro 2023 ao mesmo tempo poder estar em Cartagena de Índia já explicou como fazer e ao mesmo tempo poder ter um reconhecimento espectacular com esses novos prata supreme ganhando esse bono emprende e com esses novos ouro elite se você já é ouro elite que tem que fazer para poder ser convidados a jantar eu tenho uma sorpresa para o seguinte dia você já sabe mais ou menos vai ser o jantar além de pagar pagar esse ônibus esse transporte para vocês vir a minha casa poder estar nesse jantar o seguinte dia de manhã antes de voltar para São Paulo vocês vão ter uma recompensa maravilhosa então empresários as únicas pessoas que tem para perder neste negócio são aqueles que não fazem nada que não colocam metas que não vão determinados eu quero dizer para vocês só para finalizar os primeiros cinco anos de Omnilai eu trabalhei como nunca na história de minha vida que foi cadastrar um mínimo de 30 primeiros níveis por mês trabalhar um mínimo de 18 a 20 horas por dia mas tenho conseguido ter recompensas extraordinárias e eu quero dizer a você que você vale muito que você merece ter uma vida de abundância pare de estar fazendo as coisas aos poucos pare de estar fazendo as coisas quando Deus quiser Deus quer por isso você está aqui e não é por acaso que todos estão colocando Omnilai neste momento e você está presente agora compartilhem este vídeo que vai ficar gravado em YouTube que o Alex vai deixar aí nos grupos para vocês e quero dizer a vocês se vocês se enfocam este mês de fevereiro já fecham sua qualificação para estar em Cartagena para estar no México quem de vocês de verdade acredita em você 11 mil pontos como falou Alex é nada você faz 2.500 pontos pessoais toda outra pontuação de grupo e você tem todo ao mesmo tempo é como ter um volo em esta vida de Omnilai é como ter um volo gigante tem pessoas quando vão a um buffet eles pegam só um pouquinho uma fatia alguns são uma fatia extremadamente pequena ou tem alguém que pega o volo completo você merece viver uma abundância total e tem como poder em 6 meses ser diamante se você se determina a determinação a persistência neste negócio são os valores mais valiosos que tem e 2 milhões de reais por mês ou 5 milhões de reais por mês estão te aguardando é só que você acredite e que você pague o preço mas não tenho dúvida de algo Alex por isso estou tão entusiasmada tudo isto que a gente conseguiu porque somos um grupo de empresários que falamos também com a Maury com Diego da necessidade que é poder ter essas ferramentas de trabalho para poder dar um acompanhamento perfeito na Omnilai sem dúvida o país que mais explosão vai ter a partir disso é Brasil nunca vi antes que Omnilai e Jorge Vergara desde que ele abriu Omnilai diera ferramentas tão poderosas como as que nós temos agora então empresários já não tem desculpas já não tem excusas é só agora pagar o preço do sucesso estes seis meses febrero março abril maio junho e julho para que depois destes seis meses viva com abundância para sempre eu Irma Ruiz prefiro pagar o preço do sucesso uma vez na minha vida trabalhando estes seis meses como nunca trabalhei na história para viver na abundância para sempre há aquelas pessoas que ficam aguardando olhando que acham que tudo é difícil não fazem nada e vivem com mediocridade e pobreza para sempre é nossa hora é a hora do Brasil e só você reagir obrigada Alex por estar aqui tem sido uma participação maravilhosa e coloque aí no chat quem de você está disposto a pagar o preço e ficar focado seis meses de sua vida escreva aí o número 10 eu quero estou disposto ao que você quiser mas escreva aí no chat 100% Irma muito obrigado pelas suas palavras aqui para poder fechar com chave de duplo diamante esse treinamento gente esse daqui é maravilhoso tudo que a Irma falou para vocês é uma coisa que visualizem isso o Minilife é um negócio extraordinário e o que a gente precisa fazer é fazer a nossa parte imagine que hoje você está diante uma oportunidade de fazer sua primeira viagem internacional talvez quem já viajou tem a oportunidade de estar conhecendo um dos destinos mais incríveis da América Latina você tem a oportunidade de estar com a gente lá dia 9 de setembro com suas equipes seus novos recrutados que você vai recrutar que serão seus pratos supremos que ganharão essa viagem ao México contigo começa a visualizar as coisas é imagine você é um imã você é um imã e você atrai pessoas poderosas para o seu time você atrai pessoas empreendedoras líderes e comece a pensar isso que as pessoas certas estão vindo para o seu caminho e se você não tem essas pessoas ainda atraia as pessoas importante aí Lex é para você poder atrair essas pessoas poderosas para a sua vida você tem que estar nessa vibração e quando você está nessa vibração de positividade eu posso eu consigo porque antes de acreditar em outras pessoas você tem que acreditar em você mesmo e quando você acredita em você e você sabe que você tem a capacidade de poder mudar sua vida e que esse futuro financeiro que esse futuro em saúde está hoje nas suas mãos e que não depende de ninguém mais só de você e você faz o que você precisa e você acredita você olha as pessoas que você vai convidar e fala bem comigo porque juntos vamos mudar sua história e quando você tem essa certeza as pessoas acreditam isso que falou Lex é super importante você tem que atraer pessoas como você a seu negócio como é você e como gostaria que essas pessoas chegaram para sua vida através de sua vibração então empresários temos para fechar este mês de fevereiro como nunca na história de nossa vida para que você consiga tudo que vai vir neste mês neste semestre porque Lex falou muito bem que não entra a qualificação de em fevereiro de Cartagena e de México já não vai conseguir depois é agora o momento e vamos atrair muitas pessoas com sua vibração e é isso pessoal então agora para poder a gente fechar nosso treinamento aqui eu quero deixar um recado final para vocês que aproveitando a ida de todos vocês do Brasil todo para São Paulo para este evento que a gente vai ter maravilhoso nós preparamos mais uma coisa que vai ser a escola de líderes que ela vai estar acontecendo no dia seguinte ao Estravaganas vai ser esse evento que vocês estão vendo aqui na tela um evento desenhado por distribuidores independentes com o objetivo de entregar para vocês novas ferramentas que vão ajudar na parte do seu desenvolvimento pessoal na sua autopromoção para você saber como se posicionar como pessoa nas redes sociais vamos falar sobre como fazer parte de vendas do Seitu como aumentar seu parâmetro financeiro a Irma vai dar para vocês uma grande surpresa nesse dia também através desses lançamentos que a gente teve do escritório virtual vocês vão ficar impactados que vocês vão ver lá no domingo pode ter certeza disso eu já estou até imaginando ali os olhinhos quando começar a ver os números ali então gente tudo isso aqui está sendo desenhado para levar vocês empresários a um nível superior dentro do negócio do Minilife então já sabe dia 11 de março e dia 12 de março a gente se reunirá em São Paulo para esses dois grandes momentos e saiba que tem gente vindo do Brasil todo aqui a gente tem caravana saindo do sul do país lá de Londrina tem pessoal vindo de Joinville tem pessoal vindo do Maranhão de onde mais tem pessoas saindo aí do Brasil vamos ver aqui no chat tem pessoas vindo de todos os lados e uma frase que uma vez eu escutei que fica gravada na minha mente é algo que é assim gente olha longe é aquele lugar que você não quer ir viu então às vezes você está lá na Amazônia você fala assim eu vou estar lá é uma decisão você vai estar lá no dia 11 e dia 12 às vezes tem pessoas que moram dentro de São Paulo num bairro vizinho e não vão por nem motivos mas você que está determinado a crescer e prosperar na sua vida esse negócio e esse evento foi desenhado para você então olha gente fora vai estar lá Volta Redonda Gip Paraná Rondônia tem gente vindo do Rio Branco do Acre tem gente vindo do Sul do Rio Grande do Sul de tudo que é lado que vocês imaginam gente Ceará Fortaleza e assim a gente fecha o nosso treinamento de hoje espero que vocês realmente não durmam essa noite que vocês fiquem aí pensando em tudo que foi falado aqui e deixe para sonhar acordado bora realizar sonhos êxitos para nós muito sucesso e gente daqui a pouquinho vocês estão recebendo esse treinamento gravado nos grupos do WhatsApp e bora para cima que 2023 é o nosso ano da OmniLife aqui no Brasil então valeu a participação de todo mundo muito obrigado novamente Irma pelas suas palavras aqui grande abraço pessoal e nos vemos dia 11 e dia 12 extravagando em São Paulo grande abraço fui abraço abraço a todos nos encontramos 11